Apoio 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 Agora, o próximo é um jogo de mudança. Eles são os inimigos, eles são um contorado. Um jogo de R$40,00. Agora, não você não se achasse, é o que eu acho? É eu que vou fazer. Tá, a finalidade. Vamos lá, garoto. Então, vamos lá! Está bem, eu peguei o ar. Sim, até aqui. Eu, pecadaca. Nossa, meu irmão. Vamos lá. Desculpe 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 De novo é uma equipe de intercom Aquirem são os líderes Deixe-me o seu povo Pessoal De novo Abre Suíça Eu vou fazer isso. Ok, o que é o final? 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 Tchau, vamos lá! Então, se torna. Pronto, vamos lá! Pronto, vamos lá! Tchau! Tchau! Sim, até aqui! E aí O que é que eu tenho que fazer? Isso é muito legal, gente! Vai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.